Música De volta com o nosso encontro marcado direto aqui do Hotel Rafaim Palace, onde está acontecendo a nona edição do Festival Internacional das Cataratas. Governador, a importância de um evento como esse para impulsionar com ferramenta a economia do Estado do Paraná. Com certeza, tanto é que estamos aqui hoje prestigiando esse belíssimo Festival de Turismo. Olá, nosso encontro marcado já está no ar, direto aqui de Aracaju, no Sergipe, para falar a respeito da importância do Projeto Tamar. Nossa fica de viagem de hoje vai te levar para conhecer a famosa Rota do Cangaço. Nós estamos aqui exatamente no local em que tombou o bando do Rei do Cangaço. E eu não posso perder essa oportunidade de conversar com a jornalista e escritora Leila Ferreira. Ela está aqui dando muitos autógrafos, a palestra dela foi sensacional. Mas eu estou aqui com a blogueira Cris Guerra para conversar um pouquinho a respeito da trajetória dela e do sucesso que ela faz hoje em todo o Brasil. Responsável por trilhas de sucesso e novelas que marcaram o país, como o Pantanal e o Clone, e em diversos filmes, em especiais como a Casa das Sete Mulheres, onde ela assinou a trilha sonora. Satisfação em receber Marcos Viana aqui nas Minas Gerais. Tudo bem, Marcos? Prazer em tê-lo aqui, finalmente, devolvendo aquela visita das cataratas. Agora você está conhecendo as nossas montanhas, né? Eu quero que você atente conosco. Nós estamos recebendo o seu Euclides Gaba Jr. Ele é sócio diretor do Aquapark Hotel e Resorte Tayayá. Mas antes eu quero saber como essa angolana veio parar aqui nessa fronteira entre brasileiros, paraguaios e mais de 60 etnias. Tudo bem, Paola? Bom dia. Bom dia a todo mundo. Aqui no Ceará eu queria agradecer a toda a equipe da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza por nos proporcionar essa oportunidade de realizar esse trabalho especial aqui no Ceará. Também ao diretor da faculdade, o engenheiro José Liberato Barroso Filho, nos proporcionando essa oportunidade de conversar com Paulo Nogueira. Rapaz, quanto tempo, Paulo? Tudo bem? Pois é, saudade de vocês. Um grande prazer recebê-los, essa surpresa agradável. Belo Horizonte, acompanhando essa discussão nacional na 30ª edição do Congresso dos Sindicatos Patronais Logistas de todo o país. E há hoje, ministro, uma preocupação nacional com relação a essa questão tributária. O Encontro Marcado conversa agora com o anfitrião do 30º Encontro Nacional dos Sindicatos Patronais que acontece aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que chama a atenção do país, principalmente para a questão tributária. Olá, nosso Encontro Marcado. Mais uma vez deixo o estúdio e venho aqui para o Parque Nacional do Iguaçu. Pelo dedilhar do Cristiano, você já descobriu que eu estou no Rio Grande do Sul. À minha esquerda, o compositor e cantor João Chagas Leite. E à minha direita, o Cristiano. Que bom conversar com você outra vez, João. Estivemos conversando há um tempo e o pessoal da nossa região gostou muito, sabia? Tudo bem? Muito obrigado, Stan. Sempre uma satisfação, a recíproca verdadeira. Nosso agradecimento a todos os telespectadores, essa legião de telespectadores que você tem dentro desse programa, cara. Direto do Centro de Eventos do Gold Tulip Internacional para acompanhar o maior evento da FIEP. A 29ª edição do Congresso Internacional de Educação Física. Olá, nosso Encontro Marcado está hoje na cidade de Londrina, aqui no norte do Paraná. E nós estamos aqui no Cedro Hotel. É o talento dos irmãos Peterson e Canhoto. Estou recebendo aqui uma escritora que está estreando, mas ela é advogada, professora universitária. E eu estou falando com a Micheline Musser Leal. Direto aqui do Hotel Bourbon, na Avenida das Cataratas, para conversar com o escritor, consultor e palestrante nas áreas de gestão de pessoas e vendas, Eduardo Ferraz. Estamos aqui na região de Natal, para conhecer o maior cajueiro do mundo. Olha só o que descobrimos aqui no passeio do Luau do Catamarã, nessa noite muito especial aqui no lago de Itaipu. Descobrimos uma moradora de Medianeira, aqui da nossa região, que ganhou o título mundial do acordeon. É a Mariana. O Grêmio deixa uma fase da sua história lá do Estádio Olimpo e começa uma nova era aqui na Arena. Esse estádio está sendo construído nos moldes do padrão da FIFA. Aqui em Porto Alegre, agora eu estou aqui no Estádio do Internacional, o gigante da Beira Rio. Olá, nosso encontro marcado já está no ar. Nós estamos no meio oeste de Santa Catarina, no 13 Tilhas Parque Hotel. Em Curitiba, na capital dos paranaenses, onde daqui a pouquinho, aqui na sede social do Paranaclube, acontece a entrega da sétima edição do Troféu Guerreiro do Comércio 2012. E um desses troféus será para Sadi Carvalho, que há 45 anos se destaca no ramo de comércio em Foz do Iguaçu. Nós estamos, mais uma vez, bem distante aí de Foz do Iguaçu do Paraná. Estamos no estado de Alagoas, na capital Maceió e na unidade do Sesc, aqui da praia de Guaxuma. E descobrimos aqui uma antiga casa da farinha dos moradores de muitos anos aqui dessa região. Nós estamos aqui no Hotel Bela Itália. Como eu disse na abertura, uma degustação, uma noite especial aqui de integração de empresários brasileiros e argentinos. E a família responsável aqui pelo Hotel Bela Itália, recebendo aqui o seu Ricardo Santos, que é um dos principais vinicultores da Argentina e do mundo. Ele é responsável pelo Malbec e está aqui para conversar conosco. Seu Ricardo, satisfação em lhe receber aqui no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu. O mercado já está no ar e nós vamos dar início agora para conversar com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, que está visitando aqui a nossa região. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Esther. O senhor esperava, sim, ser premiado no esforço de uma década com o sucesso que está fazendo em 1808? E eu encontro aqui um conterrâneo, olha só, o guri de Uruguaiana. Mas que satisfação em te encontrar, guri, tudo bem? Mas que barba, Maridália. Olha, fico muito feliz de poder falar para o pessoal aí de Foz do Iguaçu, né, gente? Então você venha para Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul, que você não vai se arrepender. Você tem aqui mais de 25 destinos e passeios para você contemplar o ecoturismo e a beleza que você tem certeza vai ser deslumbrado daqui, um passeio inesquecível, eu garanto. E Bonito está esperando por você. Esse local aqui é extremamente importante para a República Brasileira. Por que, Renato? Aqui onde nasceu o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro proclamador da República. Estamos aqui na primeira capital de Alagoas, em frente à casa do Marechal Deodoro da Fonseca. E com muito carinho nós agradecemos essa distinção dos destaques de hoje. Também recebemos pelo trabalho desenvolvido na cobertura e na divulgação do profissional de educação física em todo o estado do Paraná. Dessa forma, nós vamos encerrando o nosso encontro marcado. Espero que você tenha gostado desse programa especial aqui em Curitiba, na capital dos paranaenses. E voltamos num próximo programa. Se você gostou, acompanhe as nossas reprises. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.